A novinha me falou que hoje quer acertar no palco DJ FMG A novinha me falou que hoje quer acertar no palco A novinha me falou que hoje quer acertar no palco A novinha me falou que hoje quer acertar no palco A novinha me falou que hoje quer acertar no palco A novinha me falou que hoje quer acertar no palco